Salve, salve rapaziada, você está na garagem do Batalhos Pessoal, quando acontecer isso com você O seu diferencial quebrar essa peça aqui Eu chamo de flange, mas é uma peça que conecta o cardan no diferencial Ela tem quatro parafusos e costuma trincar isso aqui Ou seja, se o seu diferencial está vibrando muito Se ele está até perdendo um pouco de força Se ele dá uns trancos que você percebe que não são normais Pode ser essa peça trincando E para trocar essa peça, você vai precisar soltar Então, o que eu fiz? Desmontei o diferencial inteiro Desmontei as bandejas Desmontei o amortecedor também Desmontando tudo ali na suspensão traseira Tirei a suspensão do carro, o diferencial no caso Porém, é necessário você travar essa pecinha Para você poder soltar essa porca do meio A porca do diferencial Eu usei uma chave de boca Uma chave de 30mm Ela serviu e funcionou Chave de catraca, 30mm E eu construí essa ferramenta aqui para travar Porque quando você vai soltar a porca Ela gira Então você não consegue Soltar isso aqui sem travar essa peça Você pode tanto travar aqui a pecinha Como eu fiz Mas você também pode travar A ponta do eixo Que também gira Se você conseguir travar O que for mais fácil para você travar Melhor Mas você vai precisar travar esse sistema Para ele funcionar O que eu fiz? Peguei um metalon Que eu tinha aqui Metalon E eu furei Fiz dois furos Aqui na extremidade Dois furos Passantes Tem de um lado o furo do outro Coloquei dois parafusinhos Eu percebi que eu tinha que fazer Um certo rasgo Aqui na face do metalon Para a chave poder encaixar Então também fiz um rasgo aí Para a chave encaixar Beleza O que eu precisei então? Da esmerilhadeira e furadeira E dos dois parafusos Coloquei uma roelinha aqui Mas só por precaução mesmo Não seria tão necessário Fazendo isso eu travei Consegui travar Ele tem um metro esse metalon Consegui travar E aí Na hora de soltar Eu consegui Consegui travar Mas assim Subi Em cima mesmo Pisei aqui Na minha chave Tem aqui o extensor Porque o negócio Difícil de soltar Agora que ele amoleceu Eu peso mais de 80 kg E tive que pisar aqui Aí foi Agora está soltando Chegou a estragar Minha chave catraca Ela entortou Galera Mas está soltando Agora a porca está soltando E aí E aí E aí travou Porque a peça tenta descer E esse suporte que traz Trava E aí eu consigo E soltando a porca Conforme eu preciso Olha galera É difícil Se você não fizer uma ferramenta Aqui para soltar Você não consegue É por isso que muita gente Diz que o Opala é igual Caminhão Lembra que o Tomela Falou isso aí Há muitos anos Que o Opala Era um caminhão Nojento Coisa assim Rapaz É a mesma Eu tive que olhar Tutoriais De vídeos de caminhão Porque nos caminhões Também você precisa Soltar a mesma porca Para poder Substituir A mesma peça Então É Olhando o vídeo De caminhão Cara Que você aprende Então por isso que Tem muita semelhança Com o caminhão É um carro robusto Por isso mesmo Um carro muito forte E é isso aí galera Isso não menospreza O Opala Se comparado com O caminhão Para mim Mostra que o negócio É quase um tanque de guerra É um carro Que é difícil de quebrar Isso aqui Para quebrar Demorou mais de 30 anos De uso Na pauleira Aí quebrou Mas acontece também E para substituir Você precisa Fabricar essa ferramenta Beleza Então Essa é a dica de hoje De como Soltar essa porquinha Do diferencial Fazendo uma ferramenta Com dois furos E um espaço Para passagem Da chave E aí você Solta fácil Essa porca Finalmente Eu consegui Depois de Bastante esforço Bastante esforço Porque Só quando eu desenvolvi A minha ferramentinha É que eu consegui Trabalhar bacana E aí agora Beleza Foi em minutos Mas sem ela Rapaz Eu tentei soltar No carro Não consegui É até perigoso Tentei de toda maneira Mas aí eu tive sim Que desmontar Trazer aqui Fora Fazer essa ferramenta Agora saiu Então essa é a dica aí galera Espero que seja útil Para vocês também Até o próximo vídeo Valeu